Então, eu vou continuar aqui, vou falar para vocês agora sobre a terceira classe, a primeira classe base de homicídios, dos cogumelos, a segunda classe bacana, a segunda classe dos fungos causadores de perrugem, e agora também, espero que vocês já tenham visto na natureza, é uma especiaria, algumas pessoas comem milho com carvão, provavelmente vocês já devem ter visto, vocês são de um ambiente rural, vocês fazem pamonha, e quando vocês vão abrir as espigas, provavelmente vocês vão encontrar essa doença chamada carvão, que é uma doença bastante comum, vocês sabem que o milho, o milho é o centro de origem aqui na América do Sul, nos antes, e vocês vão encontrar, em alguns momentos, essa doença no milho e outros hospedeiros que eu vou mostrar para vocês. Então, a classe hostilaginomissetes, e a ordem hostilaginares, que é onde a gente vai falar, elas vão provocar doenças que a gente chama de tipo carvões, então, se antes era marrom ou amarelado, o caso das perrugem, nessa classe vocês vão encontrar esporos e estruturas que são enegrecidas, e elas vão produzir agora, vocês vão ver, em relação às perrugem, vocês têm uma diversidade menor, então, vocês têm mais ou menos mil espécies relatadas em literatura, e 60 gêneros pertencentes a essa ordem hostilaginares, essa aqui é uma doença chamada doença do chicote, que dá no broto da cana-de-açúcar, então, ela foi considerada uma doença que causou o declínio da produção, das fazendas, produtoras de cana-de-açúcar, você sabe que a cana-de-açúcar, em um momento da economia brasileira, ela era muito importante como principal cultura cultivada na agricultura. Então, essa aqui é uma doença que vocês vão encontrar em trigo, é o chamado carvão do trigo, aqui, carvão da cana, que vocês vão encontrar em cima das espiguetas, esse pó de coloração marrom, então, aqui é uma, fugindo um pouco do padrão, vocês vão ter embrotos provocando, e ela parece realmente um chicote, e aí impede com que a planta se desenvolva, com que a planta cresça. Mas, classicamente, esse fungo, ele é muito importante, porque, nessa segunda ilustração, aquele fungo que, no momento que o grande pólen vai polinizar, ele chega antes, ou então ele chega junto com a polinização da flor, e ele não deixa a flor se desenvolver e formar, o grão, ou formar o fruto da planta que está sendo parasitada. Então, classicamente, os fungos causadores de carvões são fungos que emitem o tubo de penetração no mesmo momento que a planta, o grão de pólen cai sobre a planta e vai polinizar o embrião. Então, ele vai se desenvolver, vai passar por dentro do estigma, do estilete, e vai afetar o óvulo, o ovário, e vai provocar entumecimento, vai provocar também um sintoma de calha, que eu vou mostrar daqui a pouco. Que é esse sintoma aqui, do milho, que provavelmente vocês já devem ter visto. Deixa eu procurar aqui na internet. Ele é uma especiaria... O nome dela é... Comunidade. Eu sei que começa com H. 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 Eu não estou achando aqui. Então, nesse caso, clavíceps, ele tem um alcaloide, né, que dá intrigo, é um ascomiceto, nesse caso ele causa, ele provoca gangrena, né, as pessoas, na Idade Média, as pessoas foram amputadas, né, você teve um... Na Europa, o trigo, que era contaminado por clavíceps, que é um fungo que ele forma quase uma estrutura muito parecida com os carvões, mas só que ele forma um esporão. É chamada até uma doença chamada de esporão, nessas espigas aqui. Então, nesse caso, não pode se alimentar. Mas esses grãos de carvão, em alguns países aqui da América Latina, peraí, Huita... Aqui, achei. Huita cloe, eu vou colocar aqui para vocês. Aqui, Huita cloe, é chamado Huitla coche, ou Huita loche, é um fungo prateado por fora, preto por dentro, em que dá nas espigas de milho verde, e é muito apreciado no México, desculpa, não é na América Latina, eu estava errado, no México. Então, ela é considerada uma praga, uma excrescência da espiga, uma galha que se forma, né, e... Então, é esse termo aqui, né, depois eu vou colocar lá para vocês lerem um pouquinho mais. Então, eles pegam esse... isso acontece só para o carvão do milho, né, essa espiga e fazem, eles se alimentam, né, no México, eles se alimentam desse Huitla coche, que é chamada a comida, né, a especiaria. Quero ver se eu vou, vou ver se eu acho uma receita e coloco lá no... como... leitura complementar para vocês, para o carvão do milho, tá bom? Então, a ordem estilaginária, eles têm 49 gêneros e 850 espécies, os gêneros mais comuns são estilago, esporissório e estilago, e eles são também parasitas obrigatórios, e eles produzem base de ósperos a partir da germinação dos teliósperos. Então, os dois tipos, agora fica fácil de entender, né, então eles só têm a fase basidial e a fase telial, né, que é semelhante das ferrugias. As ferrugias têm a fase de basidiósperos e teliósperos. Então, você tem aqui o milho, né, formando as suas gadas, então, ao invés de formar... Você sabe que cada grão de milho, ele é um frutinho, né, então ele é uma união, ele tem tanto o endocarpo, pericarpo, endocarpo, pericarpo, mesocarpo, fundido junto com a área, né, do embrião, né, e endosperma, as partes da semente. Então, cada unidade dessa do milho, ele é classificado botanicamente de fruto. E dentro desse fruto, ele tem amido, e esse amido serve para a nutrição do fungo, e aí ele provoca hipertrofia, hiperplasia, produz, dentro dessas massas aqui, uma grande quantidade de teliósperos que são dispersos pelo vento. E olha que interessante, esses teliósperos, eles germinam, igualzinho, olha, também é aceitado, como eu tinha falado para vocês lá no início, ferrugens e carbões, eles formam uma basídea que vai se receptar, e essa basídea vai produzir base de ósperos, e são esses base de ósperos que germinam, que vão infectar depois o tecido da planta, vão infectar as flores dessas plantas, e lembrando que esse telióspero é uma estrutura, né, que pode ficar de um ano para outro, então cada um tem uma longevidade, tem um tempo, cada fungo tem uma característica. E aí, no momento que ele infecta a flor, a espiga, que é a flor feminina aqui, ele vai causar esse sintoma. Existe uma outra ferrugem em milho, eu descobri isso recentemente, que ela ataca a flor masculina, que ataca a folha, e que ataca o topo. O xilaginóidea é o gênero do fungo, e que também vai seguir esse mesmo ciclo. Então, eu considero o ciclo da ferrugem bastante simples, em que, na planta, ele vai desenvolver a fase teleospórica, o telióspero, e o telióspero germinando vai formar os base de ósperos, e os base de ósperos, eles vão formar uma ifa infectiva, e isso aqui seria, quando ele encontra a célula do hospedeiro, aqui eu formando o apressório, a formação de ifas dicarióticas, que vão crescer entre as células, e depois o fungo sintetiza hormônios, ou ele pode induzir a planta, produzir hormônios, e se tem hormônio vegetal, você tem um aumento do número, e um aumento do volume, aqui ele está chamando de tumor, tumor maduro, que na verdade a gente chama de galha, que o fungo provoca. Então, lá nas ferruges não é geral, nem sempre eles provocam galhas, eu dei um exemplo de fungo causador de ferrugem, não é muito comum, mas nesse caso aqui, você tem o caso do milho, que ele provoca tumor, eu mostrei aqui anteriormente, nesse caso aqui não forma tumor, não forma tumor, mas aqui é bem clássico, você abrir a espiga, quando vocês, isso é uma característica do boiano, você é pessoa do sul, vocês sabem, e eu sempre percebo, que você sempre tem uma coisa de congraçamento, vocês tem um plantio do milho, colhem o milho, e a família se reúne para ralar o milho, para trabalhar, então é uma forma de união, uma coisa que eu vejo do boiano, de produzir a pamonha, e vários alunos já me trouxeram esses relatos, no momento que você, é uma quantidade grande, às vezes compram ou plantam, e encontram esse fungo aqui, junto com as espigas, provavelmente você já deve ter encontrado o carvão do milho. Então, esses parasitas obrigatórios, então eles têm um telióspero que é 2N, ele vai formar uma basíde, sofre meiose, para a produção de basidiósperos, e aí vão formar células masculinas e femininas, ou positivas e negativas, que vão se conjugar, vão ocorrer cariogamia, para gerar um micélio, e esse micélio vai voltar à formação de telióspero. Então, aqui essa seta aqui, significa que dessa fase para essa, o micélio é diploide, para a formação da basídea, acho que é a basídea, esse aqui é o telióspero, que a gente está mostrando, dessa fase para cá, você tem duas setas, é uma fase que tem dois núcleos, então houve uma divisão, uma meiose dessa célula, então tem dois núcleos, e aí depois fusionou isso, e aí no momento que ele fusionou, ficou dicariótico, da fase de micélio, para a formação de telióspero. Lembrando que esse micélio, é dentro do hospedeiro, e depois ele vai abrir essa galha, e vai liberar os teliósperos. O conteúdo mais comum, que vocês vão encontrar, lá desses fungos causadores de carvão, são os teliósperos. Então, as ferrugens, agora vamos fazer uma analogia, uma diferença, entre esses dois grupos, que a gente acabou de estudar. Quais são as diferenças que existem, entre ferrugens e carvões? Então, essa seta de cima aqui, então, aqui eu estou comparando. Então, as ferrugens dos teliósperos, são produzidos terminalmente, e os carvões dos teliósperos, são intercalares, produzidos como clamidósperos, por fragmentação de ifas, nos órgãos do hospedeiro. Então, o telióspera, que fica dentro da estrutura, ele tem essa diferenciação, que vocês vão encontrar, com relação ao teliósper, ao vasidióspero, que é esse, base de óspero que produz ambos, tanto no telióspero das ferrugens, quanto no telióspero dos carvões, eles vão dar origem aos vasidiósperos. Acontece que, no caso das ferrugens, tem muitos, tem cinco fases, né? Uma fase zero, e depois as fases um, dois, três e quatro. E, no caso dos carvões, você só tem as duas fases, tanto é que nem do nome, né? Então, é só a fase de telé e vasidia, telé e vasidia. E aí, lembrando que, depois, vasidia germinada vai ficar formando micélia, que depois, de cariótico, que depois dá origem de novo à teléia, como eu mostrei aqui para vocês, nesse ciclo aqui. Aqui, segunda diferença, as ferrugens produzem órgãos sexuais. Olha que interessante, né? Os spermogônios, como eu tinha falado para vocês, os basidiósperos germinados, na mesma hospedeira ciclo homoécio, alto-oécio, ou em hospedeiras diferentes, ciclos heteroécios. E aqui, no caso dos carbões, não. Então, os carbões, sempre, 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 a plasmogamia ocorre na fusão de gametas, né? E ocorre sempre numa mesma hospedeira. Nunca ocorre essa diferença, pelo menos até o momento que a gente descobriu. A natureza sempre dá rasteiras no homem com relação às verdades absolutas que nós temos, né? E, então, no caso dos carbões, vocês não vão observar diferenças em relação à fase de écio e à fase de télia, tá? E as ferrugens, elas vão formar quatro basidiósperos por célula, né? Do télio óspero, no caso das esterígmas. E, no caso dos carbões, os basidiósperos ou esporídeos é variável, né? E lançados a partir de esterígmas denominados de estimósporos, né? Seriam também, ambos vão ter esterígmas, só que, no caso dos carbões, além de quatro, vocês podem encontrar um número variável de basidiósperos que são produzidos pelas basídeas, né? É fácil, ó. Basidióspero é produzido pela basídea. Telióspero é produzido pela télia, né? Lá, no caso dos fungos, desses dois grupos. Então, as ferrugens, elas requerem dos hospedeiros, os carbões, nunca isso vai acontecer, eu já falei pra vocês. As ferrugens têm uma gama maior, então, vocês vão encontrar pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E, nos casos dos carbões, olha que interessante, eu não sabia disso. Isso daí foi de uma leitura que eu fiz semana passada. Eles só infectam as angiospermas, no caso dos carbões. Vocês não têm carbões infectando gimnospermas, né? Pinheiros, cupressos, não têm carbões em telidófitas. Olha que interessante isso. As ferrugens, eles causam infecções localizadas nos hospedeiros e os carbões causam infecções que a gente chama sistêmicas, eles se espalham pela planta. E ferrugens dificilmente crescem em meio de cultura e quando ocorre, a única coisa que se forma no meio de cultura é micélio, né? Que é um outro paradigma. Eu sempre... Vocês são a primeira turma que eu coloco essa questão, porque eu sempre falo que ferrugio de carvão não cresce em meio de cultura. Então, alguns gêneros... Agora eu estou quebrando isso, né? Então, algumas literaturas mais atualizadas falam que alguns gêneros são capazes de formarem micélio. E carvões em meio de cultura apresentam um crescimento leveduriforme. Então, eles parecem uma levedura e crescem unicelularmente, formando, brotando, formando espolídeos. Isso no meio agarágua é muito comum. Então, você pega aquele pozinho preto que tem com uma alça de platina, distribui na placa e se a gente tivesse aula prática, a gente poderia mostrar isso. Então, os ferrugios requerem dois hospedeiros, né? Carvões nunca... Então, a gente já falou disso. É uma repetição do slide. E o carvão da cana de açúcar, o esporisonium citamúneo, ele tem teliósperos que formam tanto uma ifa intercalar como o apical, né? Que os teliósperos que são formados intercalares aqui, né? A ifa esporogênica apresenta uma cicatriz semelhante a uma conidiogênese enteroblástica analítica. Olha que palavrão, né? Então, o conidiogênese é a origem de conídeos. É a próxima aula que eu vou dar para vocês. Então, vocês... Enteroblástica, quer dizer, a parede interna do fungo que vai produzir o esporo e eles vão formar anéis aqui ao redor. Então, isso aqui é justamente esse processo de formação desse esporídeo que está querendo se referir, né? Então, essa formação desse base de óspero com esse tipo de conidiogênese. Eu vou falar muito sobre isso na aula de fungos mitospônicos. O telióspero, né? Após a cariogamia e durante a germinação, ele sofre meia ósia e produz o promicélio com três septos transversais. Então, isso é o promicélio ou também chamado de basídia, tá? A cada célula, o promicélio brota, né? Formando um ou mais esporídeos. Olha que interessante isso. Ele pode... Esse, tá vendo? O brotinho aqui, ó? Ele pode formar outro esporídeo. Pode originar um ou outro. No caso lá das ferrúzimas, a basídia, o promicélio, ela só forma... Tem um esterígmo e forma somente um basídio de óspero. Aqui não. Ele pode formar mais de um. Também isso é uma coisa nova pra mim, como professor, que eu não tinha me atido, né? Então, tinha explicado nas aulas anteriores. Então, isso me chamou a atenção como um elemento distintivo, né? Então, eu fiz uma revisão dessa aula pra tentar atualizar com relação aos cabins. Então, ela ocorre, então, uma plasmogabia de maneira variável, né? Pra esses... Pra esses fumbos. Então, esse esporídeo é a mesma coisa que o basídio de óspero. E aqui, ó, terióspero promicélio ou esporídeo. E aqui, promicélio ou basídia. Aqui, esporídeo ou basidióspero, tá? Então, as espécies em que são homotáricas, ou seja, não tem diferença genética entre populações desse fundo, ele se reproduz sexuadamente também a partir de um indivíduo simples, originando um esporo que pode ocorrer a fusão entre núcleos e ter variabilidade genética, formando esporídeos ou basidiósperos, né? No mesmo basídio, decorrentes da fusão de uma mesma célula do basídio. Assim, a fusão entre as células do basídio sem ocorrer a produção de esporídeos e ainda a fusão entre tubos germinativos desses esporídeos. Os tubos germinativos, lembrem, os basidiósperos, quando germinam, vão formar essa primeira ifa. A primeira ifa, ela tem um nome específico, os fundos, que é o tubo germinativo. E aí seria uma outra forma de combinação genética que ocorre de variabilidade gerando indivíduos diferentes. Para as espécies desses fundos causadores de carvões, que são heterotálicos, ou seja, eu tenho uma ifa geneticamente de um jeito e outra ifa de outro jeito, né? Em que elas são compatíveis entre si, então, obviamente, é como se você tivesse um indivíduo macho e um indivíduo fêmea em que ocorre essa fusão entre esses indivíduos, porque eles são compatíveis entre esses elementos, e aí vai ocorrer essa variabilidade, vai gerar indivíduos geneticamente diferentes, formando base de óspos com características genéticas diferentes, que é típico da reprodução sexual. No caso do carvão, que eu tinha mostrado para vocês, o carvão do milho, daquela espiga, a germinação de dois esporídeos compatíveis a fusão dos seus tubos geminativos, formando o micélio de cariótico, infectando a superfície do hospedeiro, como eu tinha colocado anteriormente. Então, ele vai penetrar, esse base de óspero, né? Cai, vai formar uma ifa, através, ó, lembra que eu falei, pistilo é a flor feminina, né? Estigma, estilete e ovário, a flor feminina da planta, né? E aí, atingindo esse ovário, e aí ele vai se desenvolver tanto inter quanto intra, né? Inter é nos espaços e intra, né? Dentro da célula, ocasionando a hipertrofia, hiperplasia do tecido, provocando sintoma de galha, propriamente dito. Então, essas galhas vão surgir, decorrentes da atividade hormonal induzida pela planta, produzida pelo fumo, e aí a espiga vai ficar com aquele tamanho que vocês viram. E aí vai produzir um micélio com dois núcleos, né? De cariótico, e vai formar teliósperos, que são chamados de clamidósperos. Assim, se forma uma massa escura coberta por uma membrana, né? Do hospedeiro, que às vezes, quando fica mais velho, ele se rompe, e com o amadurecimento, a membrana se rompe, como eu falei, e libera esses teliósperos para a natureza. E toda vez que se fala em teliósperos, a gente está falando de uma estrutura de sobrevivência que vai ter uma longevidade, um tempo de vida bastante variável. E aí vai sendo disseminado pelo vento, pela água da chuva, pelo splash, né? da água de irrigação, e vai disseminar isso para plantas sadias. Então, professor, e como é que fica no inverno? Não tem milho no campo, agora está tudo seco, né? Então, ele fica lá agora no resíduo, na palhada, morto. E aí, quando você planta no período chuvoso, ele é uma estrutura de resistência, ele fica latente, e ele volta a ser reativado por causa das condições naturais. Os restos, os resíduos culturais das palhadas seriam o local onde ele fica presente. O vento pode ajudar a disseminar, além de outros agentes de disseminação desses fungos. Então, aqui eu tenho, né, teleósporos originando os seus base de ósporos, Padrões para esses fungos dentro da ordem oscilaginales. E aqui, uma representação do ciclo, né, então aqui você tem a fase, né, do ciclo em que a fase dicariótica, né, o esporo começa a germinar, ele tem os dois núcleos, ele forma um apressório sobre a superfície da planta, ele começa a se ramificar e proliferar, ele começa a ver a formação de lóbulos, estruturas, e indução da formação do tumor em cima do milho, ocorre a fusão dos núcleos e aí faz-se fragmento, e aí ele começa a produção desses esporos, né, desses telióspos, e esses telióspos, eles estão agora fusionados dois N, e aí ele começa a sofrer meiose aqui, né, pra ficar aploide, então repare que cada unidade ele é diferente, então indivíduos que são compatíveis entre si, lembra que eu falei pra vocês, ou aqui seria heterotálicos, eles se fusionam, ó, tá vendo, os dois aqui, se fusionam, trocam o núcleo, tem uma ifa aqui de cariótica, e volta o ciclo de cariótico, ciclo diploide, né, então, vejam bem a diferença, ciclo de cariótica que tem os dois núcleos, e ciclo diploide é quando esses núcleos estão fusionados entre si, ouve uma fusão da cariótica, tá, então aqui algumas ilustrações, aqui foto de microscopia óptica do telhósforo, então, basicamente, tem muito pouca diferença, em geral, eles são esféricos, em geral, eles são reticulados, né, sobre a superfície, ao contrário das ferrujes que vocês viram, que tem equinulações sobre a superfície do esforo, então, isso aqui são representações do que a gente chama de telhósforo, tá, então, se vocês não entenderam nada da aula de carvão, então, entendo que existem duas fases do ciclo dos fungos causadores de carvão, então, fase de telha, né, fase telhéal, que produz telhósforo, e a fase base ideal, então, gravem bem esses dois nomes, fase telhéal, que produz telhósforo, né, fase, é, base ideal, que vai produzir ou base de ósforo sobre a superfície. Mesma coisa do ciclo, aqui, você tem o ciclo de hostilago ordei, em cevada, né, recobrindo, causando esmulte de carvão em cevada. Então, aqui, a formação da ifa, o desenvolvimento sobre a estrutura reprodutiva, aqui o esforo, né, binucleado, aqui, ele ocorreu a meiose, né, então, a meiose, ou redução do número de cromossomos, esse telhósforo começa a germinar, aqui são fases, se o telhósforo germina, ele forma uma basídea, e essa basídea, aqui, a cada unidade, tem quatro basídeas, os basídeosporos, nesse caso, os basídeosporos, na fase 3, eles vão cair, e vão desenvolver a fase 4, né, geminar sobre a superfície do hospede, e formar um micélio sobre, e desenvolver por toda a planta, e desencadear o sintoma de carvão, aqui é uma planta já com sintoma na fase 2, né, ou esse ciclo, ou esse ciclo também pode, esses telhósforos, eles podem ficar no inverno, né, latentes, ou ficar sob a superfície das sementes das plantas, latentes, até que essa semente gemine no campo, e que, aí, induz a germinação desse telhósforo, também, é outra fase do ciclo que vocês têm desses fungos causadores de carvão. Aqui eles estão, o autor colocou, não é muito comum, ele colocou também igual às ferrujas, essas quatro fases, mas reparem que, basicamente, nessas quatro fases tem etapas, tem mudanças, mas que, basicamente, estariam representadas por uma fase que a gente chama de terial, né, e aqui a fase de basídia, né, basídial, que são os dois tipos de esporos dos fungos causadores de carvão. Aqui, o sintoma na planta, né, então, essas galhas sendo desenvolvidas, aqui os teliósporos, aqui o teliósporo em microscopia de varredura, aqui uma massa, de, uma prancha, né, mostrando características do sintoma e características do fungo sobre a planta. Então, então, isso aqui são carvões, existem outras doenças que também pertencem à classe dos carvões, né, que são chamadas as cárias. Quando se fala de cária, o que você vê é pensar no dente, né, mas não tem nada a ver com o dente. A grande diferença é que, no caso dos fungos causadores de carvões, eles provocam pulverulência, eles provocam um pó preto. E no caso das cárias, as cárias são doenças que pertencem à ordem tiletiales, né, então, os fungos causadores de cárias, sem pulverulência, o grão fica apenas escuro, ele também é chamado de grão ardido. E eu faço uma ressalva, que às vezes você tem durante a secagem alguns processos de beneficiamento de grãos, eles também podem provocar um grão escuro ou ardido que pode ser confundido com a cária. Então, existe essa cária, esse grão preto, sem pulverulência e sem galha, eu posso chamar de, vocês já devem ter visto o arroz, já viram os grãos rios de arroz escuros? Então, aquilo pode ser por fungo ou pode ser por beneficiamento. Você sabe que para não crescer fungos, eles aquecem a massa de grãos dentro dos armazéns. E você sabe que uma forma de regular o produto no mercado e você ter grãos, o grão é colhido uma vez no mês, o período de colheita é um período do ano. E por que eu tenho alimento durante os 12 meses do ano? Porque existe uma regulação de mercado e uma conservação desses grãos que são colhidos, feijão, arroz, onde eles ficam guardados em armazéns. E aí comercializam tanto para o mercado interno quanto externo, para fora do mundo e aí fornecem alimento para o mundo inteiro. Sendo que a colheita é só, o plantio são uma fase de 90 a 120 dias para essas culturas. Então, o período, o plantio todo ele dura de 90 a 120 e de 90, lá no finalzinho, novembro, colhe em fevereiro, janeiro, e depois, nessa colheita, essa grande massa ela é conservada. E para conservar, geralmente, nos armazéns eles ficam mudando de posição, que é tudo a granel ainda, dependendo da cultura, eles colocam café, eles colocam em sacos para conservar melhor, mas grãos vocês veem essa história de aquecer, por isso que vocês têm fornadas perto de armazéns, para não crescer fungos. E durante esses processos de cuidado, de beneficiamento do grão, para que ele não apodreça essa massa de grãos, o aquecimento é uma forma de evitar o crescimento de fungos, você pode ter esse grão escuro. Então, a família tiletiácea, ela tem seis gêneros e mais de 180 espécies, tilete é o gênero mais que se destaca pelo número de espécies e importâncias, e o sequenciamento de regiões de DNA inclui uma classe distinta, além dos fungos causadores de carvões, que seria uma informação a mais, né, dentro desse grupo, que às vezes a gente quase nunca fala sobre eles. Então, eles produzem também telióscoros de morfologia semelhante aos carvões e após a cariogamia, a meiose e uma ou duas mitoses, produzem oito a dezesseis núcleos haploides, que vocês estão vendo aqui, e esses núcleos haploides seriam, né, os basidióscoros, eles vão, né, originar um promissério aceitado, geralmente, e no ápice, esse promissério surgem os esporídeos ou basidióscoros, né, primários, estreitos e levemente curvados, aqui que seriam os esporídeos primários desse grupo ou também em analogia, né, ou basidióscoros. Então, esses esporídeos primários que vocês encontram aqui, né, que são produzidos, ou basidióscoros, eles podem cruzar entre si, aqui está vendo a combinação entre eles, ó, conjugação de esporídeos primários, por meio, né, de curtos tubos de conjugação, então, aqui está formando um tubo de conjugação, aqui é o esporídeo A, esporídeo B, é como se fosse uma axia fêmea, formou um tubo de conjugação, e aí começa a ver a reprodução sexual. Então, o núcleo de um esporídeo migra para o outro, né, então o núcleo daqui, ele vai migrar para essa célula, em que ele vai se tornar binucleado, ou ticariótico, né, e aí vai desenvolver um único esterígima lateralmente, né, aqui, ó, a conjugação e formou um único esterígima para o desenvolvimento desses pontos. A partir desse esterígima, origina um esporídeo secundário, né, então, corrigindo anteriormente, né, então, na verdade, o processo de formação do base de óspero, né, o que a gente chama de esporídeo, lá no caso dos carvões, eles envolvem apenas, né, um esporídeo simples, não tem divisão de esporídeo primário e secundário, mas no caso dos fundos causadores de, de, de cárias, eles têm uma fase de formação de esporídeos primários, e depois a formação do esporídeo secundário, que seria propriamente o base de óspero, né, que ele é binucleado, ele é infectivo, e ele é projetado ativamente, ou seja, existe uma energia da estrutura reputada, produtiva dessa combinação desses dois esporídeos primários, para lançar isso de uma maneira ativa, então, são poucas, geralmente, os processos de lançamento de esporídeos de fungos são passivos, é, em zigomicetos, tem um gênero, eu falei para vocês, que ele, é, fungos causadores, os ascomicetos, tem processos ativos de, de eliminação, e tem um outro gênero de zigomiceto, que eu sempre me refiro a ele, ele é um fungo muito bonito, pilóbulos, que também tem um mecanismo ativo, né, ativo de liberação da, dos aplanósporos, nesse caso aí, nesse caso aqui, é para o esporídeo secundário, ou, o que a gente chamaria de, é, base de óspero, propriamente dito, e aí, isso aqui vai germinar, e desenvolver, depois, gerar, a fase, o telióspero, dentro do hospedinho. E assim, né, a gente, o professor avançou bastante, avançou bastante, é, chegou atrasado, né, então, meio que, é, acabou aqui, cansando bastante vocês com esses dois tópicos.